Salve, salve, juventude bonita e maravilhosa! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Meninos da Podreira, diretamente dos estúdios do Hairdresser, topetes muito estilizados. Eu sou o Cabeça, e ao meu lado está essa figura lindíssima, que é o Testinha. E no programa de hoje, vamos entrevistar esse cara muito pedido, vocês enchendo o saco, esse cara romântico, e você já deve ter chorado já ouvindo as músicas desse cara, esse cara amoroso. Sr. Koala, muito bem-vindo. Beleza, prazer, está aí. E segura aí, que o papo vai ser bom. Vai! É isso aí, jovem juvenil, como já de praxe aqui, coletando as asas aqui, a grande parada, volume 6. Sei lá de que ano com essa porra aí. Ó, umas 80, né? Oi, Dramito. Estão tocando agora. Luís Amaura. Vando. E Paulo Sergo, olha que maravilhoso. Entre tantos outros. Dom. Muito bem. Tem um cara que chama Dom aí. Então vem aqui, ó, para fazendo o Marcelo Falcão. Um brinde à casa, um brinde à vida. Valeu, amores da minha família. Ótimo, amores da minha família. É isso aí, a melhor cerveja do mundo. Vamos lá, Sr. Coala. Vocês se consideram o pai do emo brasileiro? Não. O pai do emo é o nenê. Eu sou tio. Ah, meu, tipo, a gente, quando a gente começou com esse negócio de emo, não sabia nem o que era emo, cara. Tipo, a gente começou fazendo negócio que a gente não sabia o que era. No Brasil, a gente não tinha acesso às paradas que nem lá fora. Tipo, nos anos 90, assim, para você conseguir um zine, era difícil, cara. Tipo, tinha que ter um amigo que fosse para gringo, ou alguém que rolasse um zine na tua mão. Aí você tinha que traduzir ali, tentar entender o que estava acontecendo. E para falar a verdade, eu tive pouco acesso a esse material para poder falar assim, ah, vamos fazer isso. A gente foi fazendo o que a gente achou que era um som que estava dentro da gente ali. E que, cara, calhou de ser o tal do emo aí, que o nego falou, o emo core. Mas essa parada estava rolando lá desde os anos 80, final dos 80 já na gringa, né? E aqui, assim, o reitinho começou em 94. E a gente era muito mais punk rock em 94 do que emo. Mas a gente flertava com os bagulho de guitarra. Tipo, Weezer, Sonic Youth, Pixies. Eu acho que por isso não chegava a ser aquele punk rock durão. Tinha um pouco de viagem, tinha um pouco de coisa mais lenta e tal. E acho que essa fusão rolou de ser esse som meio emo. Que era uma coisa que tinha a ver com punk rock, mas não era durão e tal. A letra podia falar de outros assuntos que não fosse somente, sei lá, política, violência, sei lá, coisa do tipo, né? A gente queria falar de outras coisas. Então acho que nasceu meio que natural. Porque a gente não tinha muito acesso a saber o que era para copiar, não. A gente falou, ah, vamos copiar o Sunday Day Real Estate. Tipo, porra, não. Quando eu vi o Sunday Day Real Estate, eu já tinha a banda fazendo tipo 6, 7 anos. Então a gente não copiou o bagulho, essa galera. A gente viu o que inventou sem querer, eu acho. Um emo diferente também do que estava rolando lá fora. Que tem acho que a ver também com o hardcore melódico. O nascimento hardcore melódico no Brasil passa muito por aí também, entendeu? Você pode ver o próprio garagem fã, se você for ver, pô, e você também fala, pô, os caras também são percussores do emo, se for ver. Porque também não é aquela coisa 100% hardcore, não é Nova York, não é aquela coisa totalmente Califórnia. É uma coisa que fleta ali com o lance de Washington ali, com essa coisa melódica, mas também tem aquele lá do Washington, da Discord, desse lance, que é o emo, né, meu? Aí é uma queio, caralho. Sim. Então acho que o Brasil tem essas bandas que nasceram meio que sem querer. A gente acabou sendo uma delas aí, entrou nesse balaio do emo. Acho que mais até depois da fase em português, assim. Porque até então na fase em inglês a gente era os Emocore e Pride. Nego, porra. Os caras emocore, os caras faziam um bagulho que ninguém faz, sabe? Aí botou uma letra em português, mano, voava pedra, assim, ó. Nego falando, ah, eu também canto em português, mas vou dar uma pedrada. Porque simplesmente que eu tava cantando em português. E rolava uns ensaios, eu gostava mais do retinho quando era inglês. Porra, rola até hoje, eu me choque pra caralho. Ó, quero que vocês vão tudo se foder. Ah, tomava no seu cu, eu gostava do seu cu. Tá no show? Tá indo no show? Tem boleto pra caralho pra pagar aí na casa. Pega um lado pra pagar pra tomar no seu cu. Ah, nego acha que é só massagem, tá ligado? Não é massagem não, não é que nós escreve bagulho positivo, de amor, não. Que nós é mocinha não, mano. Já tem subverbo mesmo. Certo? E se reclamar, bato nos dois. Vai, fala logo. Vamos aí. Não é dessa não, que é só amor. Vamos aí, que é só amor. Como foi o início do retinho lá? Como foi a doideira você se juntar com os camaradas lá? Como começou tudo isso aí? Então, o Japinha tinha uma banda com o Cezinha e o Santos Esteban, que é os dois caras que começaram a banda. E o Boris Fratogiani, que tocou com o sopro, tocou com o retinho também, tocou no Borderlines com o Zé, que era do Holy Tree. Pô, eu tô com uma galera já. Ele era irmão da mina do Cezinha, a gente estudava no São Judas. E aí um dia eu tava com a camisa do Nirvana, assim, e ele falou, pô, meus braços gostam de Nirvana também. Galera, eu tô falando de 89, não, 92, 92, mais ou menos. Usar uma camisa do Nirvana em 92 não era comum, tanto que a minha camisa do Nirvana quem fez fui eu. Não tinha pra vender, entendeu? Eu fiz com a caneta, assim. Aí o cara falou, pô, eu conto Nirvana, tipo, era uma coisa que nem você encontrar um cara, sei lá. É, hoje em dia você encontrar um cara com a camisa do, sei lá, da Ignacio, assim, na rua. Eu falo, pô, caraca, eu tinha o som, né, meu? Você já se liga, né? Eu tenho uma identificação, cara. É, Black Flag, sei lá, você fala, pô, legal. Olha aquela identificação. Imagina isso lá atrás quando não tinha internet. Tipo, o cara achou uma pessoa, falou, meu, você precisa conhecer meus brothers. Eles também gostam de Nirvana. Aí a gente foi, fui lá conhecer os caras, os caras precisavam de um baixista. E aí eu falei, ah, pode cuidar, se for o caso, vai. Queria ter uma banda autoral. Tinha tido umas bandas cover, já de moleque e tal, mas banda autoral não tinha tido nenhuma. Os caras precisavam de um baixista, eu falei, ah, eu toco essa merda. Não tinha baixo. Aí fomos numa loja de CD, compram um tonante que tava pendurado lá. Que da hora. Aí eu falei, eu não tenho dinheiro também pra comprar essa porra. O vocalista, que era um japonês, que até o apelido dele é Japão. Eu botei o apelido nos dois no mesmo dia, no Japinha e no Japão, né? Porque o Japinha era Ricardo de Roberto, é o nome de italiano. Aí eu olhei e falei, pô, tinha dois japonês lá. Primeiro dia que eu vi os caras. Um era maior, o outro era melhor. Eu falei, ah, você é o Japinha, você é o Japão. Então naquele dia eu botei o apelido de Japinha no Japinha e de Japão nesse outro lado, né? Esse meu band era o vocalista. Né? Esse japonês, o Japão. Só que, pô, o cara era muito político, estudava na PUC, queria dar discurso, tocar o cover do Rage Against the Machine. Aí a gente fez uma reunião, falou assim, ó, vamos mandar esse cara pra puta que pariu, vai, meu. Pô, primeiro show que nós fomos na PUC já, ali, o cara foi, pô, ó. Eles foram tocar na PUC? É, a gente foi tocar numa parada da PUC lá. E aí o cara falou, ó, vocês não podem se drogar, não sei o que. Eu falei, ah, tá fora da banda. Ou ele sai ou eu. Tipo, como não pode se drogar, mano? Pô, 20 anos de idade, eu queria só me drogar, eu não queria nem tocar. Tocar era o paralelo ao se drogar, né, meu? Foi bônus, né? Era o bônus, tipo, ó. Se tocar, beleza. Ontem eu consegui tocar, eu consegui tocar. Ontem eu me droguei e fiz um show, não é o contrário. Ontem eu fiz um show e me droguei. E, pô, aí o cara cortou uma brisa. Depois ele cortou a brisa do guitarrista que ele queria usar um capacete da Segunda Guerra. No show também, a ideia também era horrível. Ele queria usar o capacete do vô dele que lutou na guerra. E aí o vocal falou assim, ah, não pode! Que isso daí tem a ver com guerra, militarismo, eu abomino essas coisas. Aí eles brigaram e tal, eu nem precisei me meter. O cara saiu da banda, eu falei, agora o que a gente faz? Eu falei, ah, eu canto se for o caso. E aí eu comecei a cantar. E aí a gente tinha um nome horrível na época, era Sik Nam, que é a freira doente. Pô, isso não é nome de banda, né, meu? Sik Nam. Eu falei pros caras, pô, vamos pensar um nome. Aí eu fiquei pensando. E em hate era um nome, pô, ódio e tal. E eu inventei um nome juntando duas palavras. Que tinha muito a ver com o que a gente sentia naquela época. Que o ódio adolescente era aquele lance de, tipo, ter um ódio sem saber porquê. Aquele ódio da passagem da adolescência até a fase adulta. De você, tipo, estar meio inconformado, sem grana. A gente tava vivendo uma fase muito ruim, financeira, emocional, desgraçada. Acho que nasceu o emo por causa dessa porra, cara. Pô, você imagina, os caras drogados, sem emprego, sem mulher, fudido, pano color. Pô, acabou, acabou com tudo, cara. Depressão total, né, meu? Tanto que a gente gravou o Dear Life em 2000, assim, é um disco depressivo, você acha. Só fala de morte, tem uma contra-cafe, tem uma gilete escondida. No encarte tem o telefone do... como chama? Do CVV. Do CVV. Tem várias coisas escondidas no meio, fala só sobre suicídio, assim. É inferno aquilo lá, tá ligado? É um demônio exorcizado. Mas é porque a gente tava vivendo aquela parada mesmo, tá ligado? O baixista tava com um problema de álcool, assim, fudido. Tinha sido internado, os caralho. Puta, foi uma fase complicada, cara. Então, saiu uma coisa totalmente de verdade ali. O Reitinho teve muita formação, então, dá pra falar que teve muitos momentos diferentes, assim, só eu fiquei desde o começo, né? Então, já tô meio de saco cheio já também, tá ligado? Vou ganhar dinheiro logo também, eu vou mandar pra puta que pariu, sair carreira solo. Carreira solo. Carreira solo agora, mano, é setanejo do amor aqui. Vai virar. Não, tô aprendendo aqui, escutando esses bagulho. Vocês ficaram esses tempos aí fazendo uma parada acústica, né? O Reitinho acústico ali. É, e ficamos porque o viado do meu baixista, nasceu o filho dele, e falou, ah, eu quero ficar uns meses em casa. Vai ajudar a minha mulher. Falei, ah, tá bom, vai pra casa dormir. Né? E eu falei, eu tenho conta pra pagar, não posso ficar dormindo, né? Falei, vamos fazer uns acústicos. Tudo bem, porque eu acho que eu perdi dinheiro nesses acústicos. Porque, sério, foi uma bosta, foi. Uma bosta, que a gente não ensaiava, chegava nos lugares pra tocar, o som era uma merda. Porque ainda a guitarra ainda aumenta no 10, foda-se. O acústico, se o som for uma bosta, meu, fodeu, pássaro. Cada nota que você dá, fica um barulho de birimbau de seis cordas. Mas a gente fez, fez uns 10 shows acústicos aí. Serviu pra gente, sei lá, não ficar parado, tentar coisas diferentes, assim, e poder tocar. Porque a gente tinha acabado de lançar o disco novo agora, né? Ou não vai mais ter esses três aqui. E o cara nasceu o filho do cara, e o cara precisou de uma folga. Eu acho que eu não teria dado essa folga pro cara há outros tempos, mas eu tô meio mole já agora. Tipo assim, a paternidade me amoleceu. Então eu falei, ah, deixa o cara ser pai também. Hoje em dia todos no Haiti já são pais, então... Pra ter mais espaço. Pra ter show, o cara é um cu. Um tem que pedir licença pra mulher, outra equipa de autorização pro filho. Tá foda já. Eu acho que quando chega nesse nível, a banda já começa a caminhar pro fim. Porque o nego já começa, tipo, ah, é pra ensaiar, tem que ver se eu posso na minha agenda. É foda, cara. Ter banda se tornou um problema do caralho já. E show desse disco aí, como é que tá? Como é que tá divulgando o show? Já que tá nessa dificuldade aí. A gente tá tentando fazer o máximo possível de show, mas, cara, os lugares de show no Brasil estão muito ruins pro underground. Sério, o cara acha que tá fazendo um... Tá prestando um serviço pro rock, pro underground. O cara tá prestando um desserviço, cara. Até pra ele, velho. Porra, o cara tá tendo um puta de um custo de passagem, de hotel. E na hora de alugar os amplificadores, o cara bota três porcaria de amplificador. Bota um técnico de som que não sabe operar. Bota uma bateria caindo aos pedaços. E aí, bota dez bandas de abertura, força os moleques a vender ingresso, que é o que mais rola hoje em dia. Ainda rola, né? Ainda rola, cara. Sabe? A gente nunca fica sabendo, descaradamente, porque os caras evitam, porque se fala, meu, a gente evita até tocar no show. Os caras boicotam. Se o cara fala, não, eu sempre pergunto, tem banda de abertura venda de ingresso? Não, não tem. É outro esquema. Os caras tão tocando, porque eles tão fazendo correria. Eu não sei o que eles combinam com os caras hoje em dia. Mas o real é que todo mundo, os caras forçam a molecada a vender ingresso. E a molecada também, por seu lado, tem um monte de moleque pela saco, tá começando agora a tocar, quer ir lá tocar no dia do show. Olha, eu vou abrir pro fulano, eu vou tocar uma hora e meia. O balé fica enchendo o saco, tocando cover, estragando equipamento, gozando com o pau dos outros, trocando cover, impedindo a banda que atravessou o país pra ir até lá tocar. Tem que esperar os caras tocar. Aí atrasa o primeiro show, atrasa 15 minutos, o outro meia hora, 40 minutos. Quando vai tocar a banda principal, tem 3 horas de atraso. Pô, é 5 da manhã. Quem foi e foi embora já tá cansado, uns dormiram, uns morreram de tanto beber. A real é que tá tudo desorganizado, cara. Entendeu? Infelizmente, uma banda... Depois de tanto tempo ainda de estrada, você ainda acha que... O rock tá evoluindo, cara. Tá evoluindo, cara. Pô, há uns 10 anos atrás tava melhor do que tá hoje, cara. Muito melhor. Muito melhor. Tinha uma cena, respirava, andando com as próprias pernas, fazendo show pra caralho, todos os lugares fervilhando, a molecada trocando ideia, comprando CD, querendo fazer o bagulho. Hoje em dia, essa molecada casou, tem filho, não vai mais em show. E aquela molecada que podia ser a renovação da cena, do meu ponto de vista, né? Cresceu já fora da cena. Já tá ouvindo sertanejo, funk, outras coisas. Tipo, não aprendeu a admirar o rock como uma coisa de contestação, de... Até de amizade, do círculo de amizade, porque, pô, na época que eu comecei a gostar de rock, meus círculos de amigos todos eram de rockeiros. É isso que dava prazer ir pro show de rock. Encontrar. Encontrar meus amigos, tomar uma, pô, curtir. O rock era o pano de fundo de tudo isso, cara. Amizade, isso daí que move a parada. Acho que até hoje, né? Quem tá nisso até hoje, é por uma amizade muito forte. Eu sempre falo pros caras da banda, eu falo, meu, o dia que não for mais legal pra mim, eu paro. Enquanto eu estiver dando risada, a gente vai continuar, porque, pô, o dia que não for mais legal, não tem por que continuar. Então, agora aproveitar aí, pega um óculos aí pra... Pentar que o senhor tá quente, já, já puxa o óculos. Eu vou pegar aqui de gatinha, ó. Esse aqui já usaram muito? Já, esse é o preferido das estrelas. Então eu não vou usar esse. Só de raiva. Mas é esse aqui, ó. Tem que falar que não, né? É, é o Bonovox. Tá brilho, fodeu. Ficou chique agora, hein? Agora tá pique do Vladimir Cruz. Tô chegando a uma porra nenhuma, mano. Apagou o zóio aqui, mano. O senhor teve uma época também na... Agora esqueci o canal, o Rockoala. Na Play TV. Play TV. A gente fez dois anos, o retrasado e o passado. E aí não rolou mais? Esse ano não rolou, cara. Eu sei que a galera toda de canal, assim, tá passando por dificuldade financeira. Na verdade o programa não era feito dentro da Play TV, era terceirizado. Uma produtora que revendia pra eles lá. Até o Vlad Cruz, o Valor, o roteirista, né? Meu brother também. E, pô, rolou através de um brother meu que trabalhava numa produtora chamada BDT. Queria fazer um programa, tinha ideia mais ou menos. Eu achei a princípio que era uma coisa que não ia ser do papel. Saiu, virou um programa, entrou na Play TV. Teve duas temporadas, a gente fez 48 episódios. Tipo, era um sacrifício fodido gravar, porque o custo era baixíssimo e tinha coisas inusitadas. Tipo assim, hoje o episódio vai falar sobre pirataria. E o Vlad, ele é foda, cara. Então vamos gravar na 25 de março. Fala, vai tomar no seu cu. Vai tomar no cu, cara, gravar na 25 de março, cara. Todo mundo olhando pra câmera assim, Tinha a mão. Ô, deixa eu aparecer. Fala, vai tomar no cu, você tá aqui. Eu quero ir embora, o dia não acabava, tá ligado? Então o cara tinha umas coisas meio... As pautas eram meio desgraçadas. Eu falava pra ele assim, você deve estar querendo me foder. não é possível. Tinha a pauta, por exemplo, de anime. Eu lembro que a gente fez um de anime, aí fomos gravar na Liberdade. Puta que pariu. Gente pra caralho, todo mundo queria saber o que era. De 10 minutos para... Mas o que vocês estão gravando? Mas tem autorização? Não, não tem, não sei o que. E gente que quer bater. Pô, gravar estélio é foda. Bater em sério. Boa. Por que você quer bater? Cara, eu tava filmando uma vez na rua, tinha uma mina vendendo CD pirata, assim. E ela tava no quadro da filmagem, mas lá pro fundo. Vai dar de pirataria ou não? Pirataria. Sobre pirataria. Não, não era sobre pirataria. Era comida de rua. Eu tava num trailer de rua comendo um rango, assim, e pegava de fundo a mina lá. E a mina tava conversando com um cara. e aí, e eu acho que ela começou a falar pro cara, pô, esses caras tão filmando, vão queimar meu lugar, aqui vai passar algum lugar, vai mostrar que eu vim de pirata aqui. Ela lá na Joaquim Floriana ali, tá ligado? E alguém vai ver, vai tirar minha barraca. Acho que o medo da mina era esse. Pô, quando parou a gravação, me veio um babaca e falaram, oi, por favor, vocês tão filmando pra o quê? Eu falei, ah, um programa, tá na PTV assim, assado. É porque eu tô na imagem, eu apareci na imagem de fundo, eu não autorizo a minha imagem. Puta, eu falei, eu quero que você se foda, eu vou assim mais. Não, mas eu não quero, eu quero a fita. Eu falei, mano, eu quero ver você pegar essa fita. Você já zedou o corrente. já zedei. Já zedei, eu quase saí na mão com o cara no meio da rua. Os caras já falavam assim, puta, não, deixa o caralho, o que esse cara pensa que é? Eu quero que é, o cara falou, porque eu não quero aparecer e eu apareci. Eu falei, brother, você quis ficar no meio, vai aparecer. Você viu que eu tava filmando? Saí esse, filha da puta. Agora você vai ficar nessa filmagem. E o cara ficou, no final das contas, o cara conhecia um monte de gente que eu conhecia também, a gente acabou, porque sempre assim, começa a bater boca, se não der porrada em um minuto, fudeu, vira amigo. Porrada tem que dar até o primeiro minuto, senão começa a tomar uma. Já resolveu. Aí já resolveu. O cara falou, não, da hora, o programa eu vou assistir. Já foi embora me dando a mão. Mas encheu o saco, mas tem essas encheções de saco, entendeu? Então era dureza gravar. E não ganhava pra caralho, mas ajudava, né? Uma greminha que ajuda ali. Mas o mais legal é que a gente conseguia levar umas informações, que é mais ou menos o trabalho que vocês fazem, né, meu? Chegava num nicho específico. Eu cheguei a ser parado na rua por molecada, porque como a Play TV é um canal que muita molecadinha assiste quase os animes e tal. Uma vez eu tava na igreja, no batizado de um sobrinho meu. Chegou um moleque de sete anos pra mim e falou assim, ó, você é o koala, né? Eu falei, sou. Ele falou, assiste o seu programa mal da hora. E eu falei, caraca, naquele sete ano, tipo, eu pensei que ele pudesse, aí depois eu pensei melhor, eu falei assim, realmente, pela banda ele não ia conhecer, porque ele é muito moleque, né? Mas o moleque nem sabia que eu tinha banda. Pra ele eu era o koala da Play TV, o apresentador. E uma outra vez também na Saraiva do Shopping Arara Franco também, a mãe veio com o moleque e falou, meu filho, eu tô com vergonha de falar com você? Ele é muito seu fã. Eu falei, ah, é. Nessa hora eu fiquei na dúvida. Eu falei, será que é da banda ou do programa? Aí o moleque chegou pro meu, posso te incluir no meu grupo do Naruto? no Whatsapp? Sério, que eu venho a cada piranha em você. Pendi o meu Whatsapp, falou, eu vou te incluir no grupo do Naruto. E eu fiquei, moça engraça de falar, não, né, meu? Eu falei, pode incluir, né, meu? De tarde a pôrra do celular ficava, é, coela, manda um salve, é o Naruto, não sei o que. Eu, pô, esses moleques do caralho, eu não sei quem é o Naruto, eu fui ver, o Naruto era um anime, não sei o que. Mas eu não entendi a porra nenhuma do Naruto, né, velho? Aí eu falei, galera, eu não entendo nada do Naruto, me desculpa, até os caralho, cara, meu! Aí eu tive que bloquear geral ali, mano, bloqueei todos aqueles numerinhos lá, porque eles mandavam uns horários meio malucos, assim, né, meu? Domingo de manhã, bom dia, vamos ver Naruto, mano! Naruto, caralho! Maruto, domingo de manhã. Quero ver o Charuto! O que você fez, você assiste bastante? Tá, agora eu tô, agora eu assisto todos os Pokémon, já. Voltou, né? Não, eu não assisti Pokémon, eu já sou de uma geração que já tinha atropelado o Pokémon, só que eu ouvia falar, sabia mais ou menos o que que era, o Pikachu, só! hoje não, hoje já sei vários, já sei Squirtle, já sei Ripponita, já sei até uns Revolução, sei, vários Mewtwo, Mewtwo, porra, Blastoise, Mega Charizard, aí ó, foda, mano, não leva uma não que você se fode, aqui é mesmo Pokémon, mano. e rolou até naquela página, piadinhas do Hardcore, os caras meteram um Pokémon lá, colocaram o Koala, meteram o Snorlax? É, Snorlax. É, mas eu achei da hora, mano. Você respondeu lá, então eu acho legal, cara, esse lance. Você interage muito com a molecada na internet assim? Puta, eu não ligo, cara, nego zoa direto e eu dou risada mesmo, cara. Porque se você fica puto, os caras pegam a pilha. Pode crer. E pô, aí na real. Você é um puto zoeiro, né? Você xinga pra caralho e vai ser desculado. Eu também zoa, eu também zoa o geral, cara. Não tem como você ser um cara que tira uma onda dos outros e não querer que ninguém te zoa, tá ligado? Tá, com certeza. Deixa eu zoar, que nada oi é narigudo, eu sou gordo, o outro é baixinho. É assim a vida, mano. Sabe, eu sou de uma geração que o politicamente correto não existia, cara. A gente para pra pensar, os trapalhões hoje em dia os caras não iam conseguir fazer um episódio, os caras iam ser tirados de homofóbico, racista. E pô, de certa forma a gente evoluiu. Sim, evoluiu, mas a gente ficou muito chato, cri-cri, pra certas coisas, tem que saber separar, meu. A coisa mais bonita que tinha era ver os trapalhões de domingo. O meu sonho era ser dos trapalhões, cara, muito mais do que ser de banda. Os meus heróis de infância eram os trapalhões. Pode crer. Pô, para pra pensar. Foda. Formou caráter. Formou caráter, pô. O Hermes e Renato mesmo, já foi, acho que o fim, segunda geração. O fim da rabeira disso aí, mas os caras são persistentes, os caras continuam ali, sendo politicamente incorreto, tá ligado? Porque os caras tem que se impor. Aqui, nossa trilha. A grande parada, Ave Maria. Tem que ir parada, hein? Tem que ir parada. Parada de sucesso. Isso que está rolando agora é, se não me engano, Célio Roberto, Minha Confissão, Ave Maria. Não te engana, porque você leu, porque você não te enganava. Tem que olhar. A galera que não sabe, tem que olhar o risquinho ali e saber que você está, né? Tem que contar o risquinho. Pois é. Quando você era um pequeno coala, o que que falava de som na sua casa? Então, cara, eu comecei ouvindo metal, que acho que... Moleque mesmo? A minha geração toda, acho que começou a ouvir metal, cara. Eu gostava de wasp, eu gostava dos metal, dos caras com os ribite, assim, que saia sangue e tal. O que? O que? O que ele foi no começo, assim, cara? Era o Assept, cara, sabe? O Assept marcou muito. O Assept, tipo, pô, eu pegava esses vieninhos, tipo, cara, essas bandas são tudo loucas, Ele era todos uns alemão, né? O Assept, se eu não me engano, acho que é alemão, né? Então, era todos uns morão, assim, cheio dos espetos, e falava, velho, esses caras, é ruim, mano. É mal. Eu vou querer ser esses caras, ele tinha uns clipes do Assept, não, que espia sangue, os caras. Falei, é isso aí, mano, quando eu vi que os Keys vinham pro Brasil também, lançou aquele Creators of the Night, nossa, aquele disco que rolava na minha casa o dia inteiro, mano, parecia a seita satânica, você pode ver. Os crentes passavam até batidas na minha porta, tava só, nem que eles foram. E depois veio logo na sequência o break e eu comecei a gostar de break, velho. Aí curtiam o Malcolm McLaren, curtiam os outros bagulhos lá também, Michael Jackson, pô, aí fudeu a cabeça, já deu uma despirocada. Eu já devia ter uns 14 anos ali, já começou a dar uma despirocada. Aí comecei a dar de skate, puta, aí fudeu. Aí era Dead Kennedys, Ramones, Black Flag. Black Flag ainda menos, porque acho que o que chegou aqui nessa fase dos 80 ali, comecei nos 90, que chegava mais legal pra gente, vinha muita coisa pelo Grito da Rua, que era o programa de skate, que todo mundo assistia de sábado, de tardezinha ali, pegava o skate, ia pra rua e quebrava uma perna, bravo. Porque a gente via os caras falando, caralho, hoje eu vou fazer essa manobra. Voltava pra casa, quebrado, quebrado. Era assistir o programa no domingo e sábado, domingo era cama. Gelos, perna cortada. Então ali tocava muito Joy Vision, New Order, Agente Orange, e eu acho que foi ali a fonte, cara, que começou a envenenar mesmo. Tem banda que eu gosto até hoje, tipo, New Mother War, é uma banda que eu sou fanático pelos caras, acho demais, eu escuto desde essa época. Tinha o Fields of Nephilim, tinha, puta, Ex-Maldói, Tinha umas coisas pesadas eletrônicas também, tipo Ministry, que eu acho foda até hoje, New Ball, tem todas essas paradas. Então, pô, tem muito som que eu conheci porque eu também frequentava os lugares, tipo, Madame Satã, Espaço Retro, N44, que era onde tava rolando essas coisas, né? Então eu fui, pô, direto na fonte, conhecer os DJs, tal, tinha amizade com os caras, os caras vinham por coisas novas, assim. E eu sempre fui um cara que gostei de conhecer coisa nova, então... Pode crer. E de música boa, tipo, música caipira, Jô Mineiro Marciano, que você tava contando? Então, eu achava que o Martinan era marciano quando eu era pequeno, velho. Tinha uma empregada minha que gostava dos caras e eu lembro que eu gostava e ela falava igual do Jô Mineiro Marciano. Eu falava, o Jô Mineiro fui mesmo, mas o Marciano, mano, o cara vinha de outro planeta pra comer uma empregada, é foda, né? Essa empregada, inclusive, eu fiz uma tattoo nela, velho. Eu fiz, foi o seguinte, ó, eu fazia... Esse programa vai ser duas partes, eu fazia tattoo na escola, eu peguei uma caneta, meti uma agulha, meti a nanquim e fazia tattoo na escola, fui expulso da escola, porque tatuei uma menina lá tudo errada. Aí, meu, eu cheguei em casa, a empregada tava só de... né, falando, você fez tatuagem? Falei, foi? Ô, você não quer fazer uma pra mim? Falei, é fácil, mas, meu, você vai contar pra minha mãe, vai queimar meu filme, né? Não, eu fico namorar, fazia aqui na coxa, aqui na coxa, aí eu peguei e comecei a fazer aqui na coxa, eu lembro que eu passei o extension nela, ela queria fazer uma águia, aí eu peguei e fiz metade da águia, só que minha mãe pegou a Fazenda Fita e mandou ela embora, aí ela foi embora só com metade da águia, ela deve ter feito uma cobertura hoje, não sei, ou não, ou não, e eu fiz metade da águia, o nome dela é Célia, Célia, se você ver, desculpa aí, eu fiz metade da águia na coxa, era o moço da sua avó de metade da águia, na coxa, é, deve ter feito sua avó hoje, né, que tem uma metade da águia que eu fiz, mas é, eu fui expulso de 14 da escola, velho, era foda, só? Eu sou recorde sul-americano, eu tenho lá no jeans, mas bagunça, treta, tudo? Tudo, 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 batia a professora, você tá pronto pra caralho então, moleque? É, eu era o demônio, eu era mesmo, eu era o RR, não, hoje eu sou o suga, quando eu me fodo com o meu filho, todo mundo fala, tá pagando seus pecados, eu era muito ruim, eu jogava, groselha e me jogava na frente dos carros pra fingir que ele tinha sido atropelado, que demônio, sério, uma vez eu quase matei a vizinha, eu fiz isso, era uma senhora de idade, eu me joguei no carro dela, e aí ela levantou assim, eu lembro que eu tava rindo, muito, ela falou, Rodrigo, eu falei, você me matou, você me matou, e era tudo gozinha, de noite, e aí, a mulher quase morreu, cara, deu treta isso aí, tipo o Chaves, quando faz com o Kiko, jogar o ketchup no Kiko, assim, ela fala, ainda vem desmaia, ele morreu, deu treta feia, mano, essa fita aí, e é com essa, com essa, capeta em forma de guri, né, capeta em forma de guri, Diogo aqui, né, que a gente vai ficando aqui, com esse episódio, muito obrigado a você, jovem, que ficou conosco até agora, que pediu o quadro, também, você pediu, agora aguenta, mas vai com essa, essa porra inteira, é, não se esqueça de se inscrever no canal, tem as redes sociais, ó, novo apoio patrocinador, a Joinville, Torpe Head, é, você quer ganhar um desse, a partir de amanhã, vai estar no nosso Facebook, e a imagem lá para você compartilhar, concorreu desse aqui, manda lá para minha casa também, tudo isso, aí Roger, manda para o Koala lá também, manda para o Koala, Koala está pedindo, é, e tem as redes sociais, não tem mais nada a falar, né, tudo, tudo de sempre, blá 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 de sempre, e a descrição aí dos vídeos, e pede também, as pessoas que você quer, que venham aqui, continua perturbando, gente, por favor, a gente tenta, tem uns que não quer vir, tá, tem uns muito estrela aí, que aparece até na Globo aí, apareceu na Globo, no final do ano, a gente vai fazer uma lista, só das pessoas que recusaram vir no programa, a gente vai avisar vocês, deixa o saco delas, e Koala, obrigado por ter vindo, é, 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 compa CD, vai no show, faz o bagulho rolar, manda um recado pro seu moleque, essa câmera aqui, seguinte, vai pro show, vai compa CD, paga penta no show, não fica pedindo penta na lista não, que a gente precisa pagar as contas em casa, entendeu? Vai aí, vamos fazer essa cena acontecer, mano, você quer ter banda também, não quer? Então ajuda o pai. É show. Então é isso aí, até a próxima, tchau. Beijo. A luz se apaga o show, chegou ao fim.